E a questão da delação do Cid? Tem algumas dúvidas que eu estou imparando sobre o que acontece daqui para frente. Ele foi libertado, foi colocado em liberdade por uma torna zeleira. As atividades militares dele foram suspensas, ele não foi expulso do excesso, mas ele perdeu a condição de militar de forma suspensa. E o que ele tem que fazer agora, Fernando, para poder valer essa delação? Para onde ele tem que ir agora? Olha, primeiro, vamos lá. As pessoas estão começando a ter um discurso. Não, olha, o que aconteceu com ele é o mesmo que a Lava Jato fez. Prenderam o cara e botaram ele para fazer a delação premiada. E aí soltaram ele. Veja, não é bem assim. Certo? Primeiro, eu sou contra a delação premiada. Registro isso em qualquer análise que eu faço. Mas ela existe. É preciso verificar como ela é realizada e o que antecedeu a delação premiada. No caso da Lava Jato, os investigados, os réus, eram presos no Brasil inteiro. Eram sequestrados fisicamente para o Paraná. Colocados numa carceragem que era a Bantana no Brasileira. Ameaçada a família de todo jeito. Vamos ao caso do Palocci, que ontem me perguntaram. Olha, e o caso semelhante ao do Palocci? O assessor do Palocci tentou suicídio lá. Ou o Ministério Público fez uma pressão gigantesca para quando o habeas corpus do Palocci chegou no Supremo Tribunal Federal, o Palocci destituísse o grande advogado, Batótio. Ou seja, a Procuradoria intervinha na defesa. Bom, em 2019, houve uma regulação da delação premiada. Bom, ela passou a ser maravilhosa? Ela merece o meu apoio? Não. Mas é preciso separar as conjunturas. Neste momento, a delação premiada tem determinadas amarras na forma de negociação. O Ministério Público só pode negociar o que está legislado. A negociação inteira tem que ser filmada para posteriormente ser verificada a forma, o diálogo, como foi, etc. E, neste caso, ao contrário de lá na Lava Jato, em que os procuradores agiam como um bloco para quebrar a resistência dos investigados e não fazer a delação premiada e trocar o advogado, o que aconteceu aqui foi absolutamente contrário. O Cid, pressionado a nada falar, com o advogado colocado pelo ex-presidente, toma uma decisão de mudar de advogado e contrata o César Roberto Bittencourt. Vamos lá, o César Roberto Bittencourt saiu mal na fita, vamos dizer, na mídia, etc., porque foi, voltou, etc. Mas o fato é, o César Roberto Bittencourt é um dos maiores juristas, professores de direito penal do país. e, aliás, eu fui sócio do César Roberto Bittencourt em Brasília, no passado, e tenho uma admiração enorme por ele. O que acontece? O César Roberto Bittencourt apreciou que os elementos de prova contra o Cid eram tão contundentes que, ao contrário do que dizia, suponho eu, entendeu que não restava saída, a não ser uma diminuição da pena pela confissão. O Cid, que é um militar de carreira, um burocrata, e se afetou, sim, cometeu crime, sim, e certamente há de pagar por isso, na medida do que realizou e levando em conta a sua confissão. Neste caso, além da confissão, uma confissão que envolve terceiros. O que mais interessa todos nesse momento é que ele revele a participação daqueles que armaram a tentativa de golpe de Estado, além das joias. As joias já estão provadas. E isso, aparentemente, ele está fazendo, vai fazer, já fez, aliás, para que haja a homologação, significa que ele já prestou o depoimento, já entregou todos os elementos necessários a comprovar o seu depoimento. A Lava Jato fazia um simulacro disso e dizia para o cara, não, olha só, faz o seguinte, você vai dizer que o Lula é corrupto, você vai dizer que você deu dinheiro para lá, você vai dizer, olha, você vai dizer que o Lula te disse, como aconteceu em uma audiência, perguntou a você, olha, você tem, você botou dinheiro lá fora, o cara de, eu depositei, então queima tudo. Os caras armaram isso em uma audiência. certo? Armaram isso em uma audiência, estava presente. Neste caso aqui, ao contrário, nós vamos ver a história que ele contou e com os elementos de prova contundente. Agora, tem várias coisas que nós podemos continuar com crítica, mas fazendo as distinções. O Estado negociar uma adoração premiada, eu entendo que é antiético, continua achando. acho que o juiz de garantias, que é fundamental e deve, deveria, ser vigente e aplicável em todas as instâncias, deveria também ser no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, eu acho que o Alexandre Moraes, sem atacá-lo, pela questão do juiz de garantia, não deveria participar dos atos posteriores à denúncia, inclusive no recebimento. Essas críticas continuam, sem ataque ao ministro. Mas o fato é, não é possível ser garantista de ocasião. O cara aplaudia a delação premiada da Lava Jato, agora diz, está vendo? Vocês estão fazendo a mesma coisa. É a mesma coisa, se tem um professor que me ligou e disse assim, Fernando, é um absurdo o Toffoli anular essa questão, porque eu estudei que as decisões de segunda instância substituem as decisões de primeira. Portanto, se o Moro era suspeito, os desembargadores do TRF não eram, também não eram os ministros do STJ. Aí eu respondi, é terraplanismo jurídico, raciocínio simples. Eu disse, mas não é bem assim, o único que faz a prova é o juiz de primeira instância. Se ele deturba a prova e o processo, os juízes e os desembargadores de segunda instância vão votar de acordo com o processo que ele criou. Então, mesma coisa aqui, certo? Há elementos suficientes para condenar o Bolsonaro, a decisão do Toffoli está correta e nós estamos aí ao aguardo de elementos catastróficos do sítio. Se a presidência da mesa entende que eu não prestei nenhuma inverdade nesse depoimento e possa consignar o fim dele ou alguma pergunta, eu agradeço a você. Estou fazendo uma brincadeira, Leandro. Fernando, eu quero saber primeiro o seguinte, se você está bem e devemos continuar a nossa entrevista, ou você gostaria de fazer uma pausa... Deu meia hora ou não? Quanto tempo estou no ar? Não sei, deu meia hora, deu meia hora. Vamos mais uns minutinhos? Eu vi que você tomou um sossega leal, não foi? Tomou um remédio aí, não foi?